Alô povo querido de Fazenda Rio Grande, vai aí a nossa homenagem Pelos 31 anos de emancipação desta linda cidade Parabéns Fazenda O dia vem clareando, eu pego estrada Minha próxima parada vai ser no Paraná Aonde vou construir uma linda morada Com a minha mulher amada, eu vejo a vida recomeçar Na Fazenda Rio Grande, no quilômetro 21 Eu sou bem recebido por amigos e companheiros Amizade não se compra, amizade a gente faz Na Fazenda eu não pretendo sair jamais Tenho Deus e São Cristóvão junto comigo Tenho sempre um bom amigo Em qualquer lugar que eu ande Tenho a vida cantando sempre na estrada E volto ao fim da jornada Pra Fazenda Rio Grande A 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 Sai